Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Míster Charuto. Nosso vídeo hoje é sobre charutos com ring gauge extravagante. Seriam ring gauge de 60, 70, 80 e tem alguns que chegam até ao número 90. Aí já é um ou outro que aparece, tudo bem, um artifício de fábrica, de promoção, mas existe. Então, para acompanhar todo o assunto que a gente vai conversar hoje, eu, claro, escolhi um charuto que tem um ring gauge também extravagante. Não é tão extravagante, 80, 90, mas eu escolhi aqui o Perdomo Imenso 70. 70 quer dizer 70, então ele é um charuto com ring gauge de 70, comprimento de 5 inches e o rapper dele é um rapper sunground. Eu não vou fazer nenhum tipo de review, falar sobre os sabores, nem nada disso, mas isso é legal, vocês já viram a foto dele sozinho aí, né? Vejam agora a foto dele ao lado de um robusto comum 5 por 50. Lado a lado, né? Aí vocês podem ver como que diferencia um do outro e podem ver também uma imagem das duas cabeças e dos dois pés. Aí vocês podem ver o calibre de um charuto robusto ring gauge de 50 e desse imensos aqui com ring gauge de 70. Então, vou tentar. Eu não sei se eu corto, não sei se eu furo, porque eu tenho uma tesoura aqui mais... Mas eu vou tentar com a tesoura, ela não é uma que eu falei uma vez num vídeo, essa é uma outra tesoura mais aceita ring gauge maiores. Eu vou tentar ir bem no cap aqui, vamos ver se vai dar alguma coisa certa aqui. Até que eu consegui tirar o cap só, mas levantou um pouco aqui. O wrapper, deixa eu só umedecer com saliva mesmo, pra garantir que ele não abra. Eu abri o quê? Uns 50% do cap, alguma coisa assim. Se for o caso depois com a tesoura do carniveste, deixar ele umedecer melhor, eu tiro o restinho do cap, se o wrapper não ficar muito bom. Eu tô novamente com o ventilador ligado aqui, então vou fazer uma proteção pra chama não ficar movimentando demais pelo vento. Aproveitar esse tempo que eu vou acender essa área enorme aqui, pedir pra vocês assinarem os canais no Rumble, no YouTube e também darem like no vídeo, nas duas plataformas, que isso também ajuda a divulgar bastante. O ventilador está um pouco forte, está jogando o calor todo na minha cara. E eu não estou sendo muito cuidadoso não, eu estou deixando a chama encostar de fato no fumo, porque senão vai demorar demais pra acender, não vai ser legal. Vamos ver aqui agora o que vai acontecer. Pedaços de fumo saindo. Bom, aceso ele tá. Agora eu não sei se ele vai fumar, ou melhor, sei, né? Ele vai fumar do jeito de um charuto de 70, mas vamos lá então. Vamos falar mais sobre o que nós nos propusemos hoje, né? Há 20 anos atrás, mais ou menos, os charutos Corona, Lanceiro e Panatella, charutos com ring gauge aí de 38 a 46, começaram a diminuir a presença no mercado e charutos Robusto, Toro, 50, 52, começaram a ganhar mais espaço. E hoje em dia até esses charutos com ring gauge bem baixo, 38, 46, 48 talvez, eles são fabricados em quantidade bem menor e eles demoram muito mais pra serem vendidos. As tabacarias não encontram vários consumidores interessados por esse tipo de charuto. E a gente pode dizer que hoje em dia esses charutos de ring gauge mais baixo, eles têm um status de ring gauge dos fumantes antigos, a preferência de quem fuma muitos anos, há décadas. Ou então, aí dando uma dourada aí na descrição de antigos, né? Tem gente que fala que esses charutos, esses ring gauge menores, são os ring gauge desconeceres. Então, também não muda em nada, mas é uma, é como hoje em dia a indústria e o mercado vem os charutos abaixo de 50, sendo que os 52, 54, até 60, porém tem um público muito grande. É, tá se portando legal. Acho que eu não preciso de cortar mais, na hora que ele parar de soltar pedaços aqui vai ficar mais confortável. Bom, essa evolução do tamanho dos ring gauge não aconteceu da noite pro dia, né? Também lá nos anos 1920, 30, aqui no mercado americano, os charutos ou vinham de Cuba ou eram fabricados aqui com fumo cubano. E os ring gauge eram ring gauge pequenos, eram quase cigarros, né? Quase cigarrilhas. E talvez um corona fosse o tamanho mais popular, o ring gauge 46, 48, fosse o mais popular. Depois, na guerra, as coisas mudaram nos anos 80, início dos anos 90, o robusto, o touro foram chegando, 50, até os 50, 52, no máximo, foram ganhando espaço. Veio o boom da década de 1990, até que em 1997, o Ernesto Pérez Carrillo lançou o La Glória Cubana Cary R com o ring gauge de 54. E aí foi um grande sucesso. Ele acertou nesse blend, nesse ring gauge, o que o mercado estava querendo. O nisso dos anos 90 foi de transformação e no final dos anos 90 já havia um mercado sedento por mais sabor, mais tamanho também, mais fumo, mais tabaco no charuto. O bode, eles não queriam mais os bodes suaves, a mild, estava todo mundo querendo um bode mais alto. Isso tudo pelo incremento da presença dos nicaragüenses e tudo, um processo que eu já falei algumas vezes aqui. Mas o ring gauge de 54, desse La Glória Cubana, acertou na mosca. E foi um grande sucesso. Lembre-se que eu estou falando aqui do boom de, após o boom da década, do início da década de 1990. Mas mesmo assim, em 1987, uma empresa hondurenha chamada Aliados de Cuba lançou um charuto, que se não me falha a memória, chamava Excelsior, que ele tinha 18 índices de comprimento e um ring gauge de 66. 18 índices de comprimento é em torno de 45, 46, talvez 47 centímetros. Então é quase meio metro de charuto com ring gauge de 66. Esse é o ring gauge de 70. Não teve mercado, claro, né? Nessa época não existia a mídia social, não existia internet, não existia como divulgar, mas chegou ao mercado americano, foi visto como uma brincadeira quase e promoveu a marca e tudo, mas não foi para frente, nada que encantou o mercado. De fato, o mercado foi tomado pelo ring gauge maior, 54, não era 66, e 10 anos depois com esse blend do La Gloria Cubana, do Ernesto Carrillo. Mas já existiu uma presença tão grande, mas o charuto sempre teve presente na cultura americana, mas esse charuto de bitola mais grossa, de ring gauge maior, ele já estava tão aceito, que em 91, num filme do Robert De Niro, o Robert De Niro é um ator, o ator principal, chamado Cape Fear, no Brasil é o Cabo de Medo, até dá um trocadilho com esse nome, que eu não vou falar, mas o Robert De Niro, numa cena do filme, ele é um psicopata, mata a família, é um negócio terrível. E eu fiquei com medo. E aí ele, numa cena desse filme, no cinema, ele fuma um charuto dentro da sala de cinema, e o charuto que ele fuma é um charuto chamado de Half a Jeroboam, porque existia o Jeroboam inteiro. O Half tinha 5 índices por 66, o inteiro tinha 10 índices por 66, era quase uma cópia daquele charuto de 1987 da empresa Aliados de Cuba de Honduras. Mas eu vou colocar umas fotos aqui, são uns screenshots do vídeo, para vocês virem o Robert De Niro fumando um charuto de 5 por 66 dentro de um cinema. É só uma curiosidade aí da presença e do uso do charuto para tornar o vilão ainda mais aterrorizante, ainda mais maldoso. Essa é a primeira vez que eu me aventuro com o Ringage de 70. Mas para fazer um vídeo, vale a pena, né? Bom, no final da década de 1990, entrando aí até 2004, 2005, praticamente todas as grandes marcas, as grandes fábricas de charutos já tinham incorporado pelo menos o Ringage de 60 a um dos seus blends numa fabricação normal, dentro da linha normal de produção. As marcas, provavelmente todas que você pensar, vai ter ou tem um charuto com o Ringage de 60. Hoje em dia, a gente tem a Xylon, que é do Eirola, dos criadores da Camacho, os charutos com 8 por 80, 8 índices com o Ringage de 80. Tem alguns mais curtos, tem 70 também, Tatuaje, PDR com o Lunatic e inúmeras outras. Eu não vou lembrar de cabeça, aqui em frente à câmera, todos os que eu imagino, os que eu sei que tem e todos que eu anotei, mas eu não estou lembrando de cabeça. Agora, certamente, com o Ringage de 60 você encontra todas, aí é muito fácil. Caldwell, que tem uma coisa muito mais sofisticada, tem 60. Mesmo a La Barba, que é Super Boutique Cigars, também tem alguns blends em 60. E por aí, a gente pode colocar todos. A Perdomo tem, entre a sua bitola mais popular, a Epicure, que é 6 por 60. E eles têm esse imensos que vai aí a 70. Então, é completamente aceito. Até a J.C. Newman, que é a fábrica mais tradicional, mais antiga em atividade aqui nos Estados Unidos, ela tem o Brickhouse Might Might, que é o Ringage de 60. E mesmo o Crowned Head, não, desculpa, o Diamond Crown, que é um dos blends mais sofisticados da empresa, ele é 54 ou 56. Então, faz parte, definitivamente, do mercado. A clientela é grande, há uma procura muito grande por esses números muito altos. E de onde vêm esses números? Por que se usa essa escala? Por exemplo, o Lanceiro tem 38, o Robusto tem 50 e agora, ou de um tempo para cá, mais recentemente, duas décadas mais ou menos, você tem os 60, 70 e agora apareceram até os de 80. Esses números são baseados na polegada. O que eles fizeram? Eles pegaram uma polegada, que é 2 centímetros ponto 54, e depois eu vou falar em polegada para ficar mais fácil, porque é baseado na polegada. Então, eles dividiram ela em 64 partes, 64 avos. Esse número é fracionário. Então, um engage de 38 quer dizer que o diâmetro daquele charuto tem o tamanho referente a 38 avos de uma polegada. O tamanho, o que eu quero dizer, o diâmetro tem a extensão de 38 avos, 38, 64 avos de uma polegada. Então, é um número difícil de entender, é difícil de aceitar isso, né? A gente fica pensando nisso quando vai comprar um charuto. Mas, para dar uma ideia mais pé no chão disso, pense o seguinte. Um charuto com 32 de ringage, ele tem o diâmetro de meia polegada. E um charuto com ringage de 64 tem uma polegada de diâmetro. Esse aqui é 70, ele tem mais de uma polegada no diâmetro. Lembrando que a polegada é de 2,5 centímetros, a grosso modo. Então, eu vou colocar aqui uma foto para vocês verem exatamente essa medida que eu falei. O ringage de 32 dentro de um charuto com ringage de 64. Então, vocês vão poder, estão vendo aí, né? A diferença de volume, de quantidade de fumo que existe no filler. Todo fumo que faz essa diferença de bitola se encontra no filler. E isso tem inúmeras consequências. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Bastante fumaça, né? Com um draw, que eu também vou falar sobre o draw mais adiante também. Deixa eu só tomar um agora. Esse vídeo vai ser gravado praticamente em tempo real. Vai ser quase que um ao vivo, porque não tem que esperar terços nem nada. Então, eu vou falando aqui. O Ernesto Pérez Carrillo defende, desde o início, ele sempre, segundo ele, foi um dos motivos que o levou a fazer ringages maiores e é acompanhado por inúmeros outros blenders hoje em dia na defesa de que o ringage maior, por ter mais folhas no seu filler, pode ter mais sabores. Um ringage de 54, ele pode levar até 8 folhas de tabaco no filler. Sendo que um lanceiro com ringage de 38, 40, vai levar 3 ou 4 folhas só. Então, é inquestionável que há a possibilidade de se ter muito mais sabor ali dentro. Imagine um ringage de 54 que aceita 7 folhas no seu filler, tendo folhas de 7 países diferentes. A gente vai ter uma riqueza ali, uma possibilidade de um charuto extremamente complexo. Ou então, tendo folhas de diferentes partes da planta, de diferentes processos de cura, de fermentação, com dupla fermentação ou envelhecimento. Então, é uma combinação que é, talvez exponencialmente, maior do que é possível num charuto com 3 ou 4 folhas no seu filler. E essa é a mote que o Carrillo usa, junto com outras pessoas, para defender esse tipo de extravagância na produção de charutos. Ele não é acompanhado por todo mundo. Por exemplo, o Hank Kellner, que é o recém-retired, aposentado, corpo, alma e coração da Davidoff, discorda frontalmente do Carrillo. Ele diz que charutos acima de 54, além de serem super desconfortáveis de se fumar, no que eu concordo 100% com o Kellner, eles não permitem consistência nos sabores, se você comparar um blend de 54, 60 com um blend normal, com um Robusto, um Toro ou um Corona. Segundo o Kellner, é muito difícil você repetir com essa quantidade de folhas necessárias o mesmo equilíbrio, a mesma complexidade, a mesma relação entre todos os fumos envolvidos naquele blend, que a gente vai lembrar que ainda falta o Binder e o Epper. Nós vamos falar também dessa relação mais adiante. Mas o Kellner diz também que o strength, a presença de nicotina, altera sensivelmente a percepção que o fumante vai ter. Porque a quantidade de fumo, como vocês viram naquela foto, comparando 32 com 64, é imensamente maior. Então, esse entendimento do Kellner, ele, eu acho que ele é muito mais voltado para o resultado do sabor, da percepção do sabor. Sendo que a do Carillo é muito mais voltada pelo oferecimento de sabor. Acho que são duas coisas diferentes, o que é oferecido e como você recebe, como você percebe o que foi oferecido. Então, esses dois aí, cada um com as suas razões, tem posições opostas. E vamos lembrar também aí, para deixar bem aberto, trazer todas as informações para que cada um tire as suas conclusões, que a Camacho, que é uma propriedade da Davidoff, então estava sobre as asas do Kellner, fabrica charutos com ringgage 60 em números dos seus blends. Então, comercialmente, pode ser interessante para a empresa fabricar charutos com ringgage maior, apesar do cabeça da empresa ter aí suas restrições restrições a respeito desse blend de ringgage mais avantajado ou extravagante. Eu vou tirar a Benda. A Benda está bem solta. Aqui vai ser fácil de... Em termos de sabor, ele tem sabores legais. É bem um... A Benda também é gigante, né? Tem sabores bem legais. É bem um perdomo mesmo, com aquela pimentinha que tem no fundo o tempo inteiro, madeira, um pouco doce, nada de grandes sabores, nada muito acentuado. Um pouco cítrico também. Legal, com uma certa complexidade e com fluxo, sem nenhum tipo de problema. Queima também, sem nenhum tipo. Não é uma bitola que apresenta problemas técnicos de jeito nenhum. Os sabores são os sabores do fumo, que depende dos fumos e menos da bitola. Mas vai depender da bitola também. Ele está um pouco secando a minha boca. A pimenta está muito presente o tempo todo. Muita pimenta, porque é muita fumaça. Então, está me incomodando um pouco. Mas não é ruim, de jeito nenhum. Bom, se há 15 anos atrás os ringages de 54 ou por aí começaram a... Foram vistos inicialmente como estranhos, né? Hoje em dia, os ringages de 70, 80 e até 90 são vistos realmente como fora do comum, pelo menos. Mas chegaram. Estão aí, estão nas lojas, as tabacarias têm charuto com 80 e devem estar vendendo, porque todo dia que você vai na tabacaria, eles estão lá. Mas há uma certa desconfiança por parte dos fumantes a respeito desses ringages 70, 80 e 90, que diz respeito à possibilidade que existe de se usar fumos apenas para o enchimento da bitola. Apenas para que a bitola atinja aquela dimensão. E esse fumo de enchimento seria um fumos de qualidade mais baixa, fumos que não vão acrescentar ou não vão fazer parte, de fato, da receita daquele blend para que o fumante obtenha um determinado sabor previsto ou desejado pelo blender. Seriam fumos de baixa qualidade apenas para queimar, apenas para ocupar espaço e fazer com que o charuto queime. Mais ou menos o que o Kellner, eu acho, quis dizer na crítica ou no enfrentamento que ele tem com Ernesto Pérez Caruillo a respeito dessas grandes bitolas. Só que, se a gente for pensar do outro lado também, junto, paralelo a essa desconfiança, existe de fato a possibilidade da gente ter um charuto de 70 que ofereça muito mais sabor. Por causa da quantidade de folhas que, bem combinadas, pode trazer coisas maravilhosas. E um charuto dessa bitola, ele traz também muita fumaça. É fácil de perceber e é óbvio, você queima mais fumo, você tem uma fumaça com um volume maior e, consequentemente, você tem mais aroma no ar. Então, em torno aqui, eu estou sentindo um cheiro muito mais acentuado de charuto, um cheiro genérico de charuto, do que quando eu estou fumando. Por exemplo, do review passado, eu fumei aquele Lonsdale da Placencia, o cheiro hoje é um cheiro muito mais intenso, muito mais, não posso dizer agradável, mas muito mais presente. Quem acompanha o canal do meu charuto há mais tempo sabe da minha preferência por ringgades menores. Para mim, 52 seria o limite. 54 para cima já não me agrada muito. Mas eu já fumei charutos de 60, que foram charutos muito bons. Apesar de apresentar as mesmas características que não me agradam em termos de sabor, de performance, foram legais. Esse aqui é um deles, tem sabores legais e tem uma performance impecável. Não dá para negar isso. E eu acredito que eu ainda vou ter a oportunidade de fumar outros charutos de ringgade 60, que sejam charutos muito legais. Eu não tenho porquê não fumá-los, ou pelo menos me negar a experimentá-los. Mas, definitivamente, não é a bitola que me interessa. E eu vou agora, na próxima sessão desse vídeo, falar mais sobre essa comparação que a gente normalmente faz e os critérios que a gente pode usar para comparar um pequeno ringgade com um ringgade maior, um ringgade mais extravagante. Vamos nos manter aqui no universo dos Perdomos e vamos pensar o seguinte. Eles têm aquele blend que vem no celofane amarelo. É o Perdomo 10th Anniversary Champagne. Ele é o Conerica, eu acho, só, que vem nesse rapper amarelo. Nesse rapper não, nesse celofane amarelo. Ele tem a versão mais popular, a mais vendida, é o Epicure, que é 6 por 60. Mas ele também vem no Corona, com ringgade de 60. E, pela Epicure ser a mais vendida, é óbvio que a preferência é maior, por alguns motivos, ao ringgade maior de 60. E, certamente, um dos motivos que determina essa preferência pelo ringgade de 60 é o fato de que no ringgade maior a fumaça que chega na nossa boca é mais fria. Isso nós vamos falar em detalhes daqui a pouco, mas isso é um fato, é um crédito que o ringgade maior tem indiscutivelmente. Mas não é a única razão. A gente pode começar a comparar agora ringgades menores com ringgades maiores através de alguns aspectos. O primeiro seria um aspecto de manuseio. Você é confortável segurar um charuto desse diâmetro na sua mão? Você acha legal? Essa proporção de comprimento pela grossura, pelo diâmetro do charuto te agrada? É confortável na sua mão? Isso é uma coisa que você tem que pensar quando você se propõe a fumar um charuto de ringgade 70, como eu estou fazendo. Outra coisa é ele na boca. É agradável? Você se sente confortável? Ou você prefere um corona que é menor, que encaixa melhor nos seus lábios? E na hora que você puxa a fumaça, você consegue fechar os lábios, tocar os lábios quando está com os lábios superiores, nos inferiores, quando você está fumando um 70? Ou você só consegue isso dos 50 para baixo? Isso também é uma coisa que você tem que entender, procurar, ver como que isso funciona para você e o que que te atende melhor, o que que é mais conveniente para você. Outro aspecto é o tempo de fumada. Como eu disse, eu estou gravando quase em tempo real, é só entre uma parada e outra, eu vou lá, descarrego o cartão da câmera aqui no computador, então eu imagino que a gente deve estar com o vídeo agora já editado, em torno de uns 25 minutos por aí. E eu não estou nem na metade do charuto. Ele está queimando sem problema nenhum, performance impecável, ele não está oferecendo nada e eu não estou fumando muito. E estou dando puxadas normais e nada, eu não estou mudando o... Eu estou evitando de falar como eu fumo, porque eu quero falar mais detalhadamente, mas eu estou fumando normalmente, vamos dizer assim, e ele está demorando para queimar, porque realmente é uma quantidade de fumo muito maior. Então isso é uma coisa que você tem que pensar no tempo que você tem para fumar um charuto de Wingate 70, vai ser muito maior, você precisa de um tempo muito maior do que para fumar um Robusto comum. Um outro aspecto que aí eu acho que a gente já vai começar a largar um pouco, abandonar um pouco esse eu acho, eu gosto, eu prefiro, e vamos falar de assuntos mais técnicos, que seria o acendimento ou a capacidade que diferentes Wingages têm de se manter aceso. É sabido que, e é fácil de perceber isso, que o Wingage menor tende a apagar mais do que o Wingage dessa extravagância toda aqui. Então, por exemplo, vamos tomar aí um Corona, um Ringage 46. Se você não fumar com uma certa periodicidade, uma certa frequência, não puxar com uma certa frequência, ele vai apagar e você vai ter que reacendê-lo. Quando você reacende um charuto, por mais cuidadoso que você seja, sempre vai haver uma queima mais bruta, mais intensa do tabaco. E isso vai, teoricamente, afetar um pouco os sabores, e isso vai colocar calor no seu charuto. E esse calor pode dilatar as folhas que estão para baixo, se o charuto estiver em pé, do ponto de queima. Na hora da sua puxada, pode ser um pouco mais, principalmente se já estiver do meio para baixo, que vai estar com a fonte de calor muito perto da sua boca. Então, você vai sempre acrescentar, quando você reacende, uma quantidade de calor que não é necessária ao charuto, para que ele queime bem ou não é bem-vinda pelo charuto, para que ele forneça para você uma fumaça fria. No caso do Ringage de 60, 70, 80, o que quer que seja, você não vai ter essa necessidade de reacender o charuto, porque ele tende a não apagar. Ele simplesmente se mantém mais aceso, mais facilmente, por mais tempo, mesmo que você não puxe, não faça nenhum draw no seu charuto. Um outro fator que a gente tem que levar em consideração, se a gente for comparar os dois tipos de Ringage, pequeno e grande, é que no charuto de Ringage maior, 70, por exemplo, esse que eu estou filmando, na hora da puxada, eu movimento uma quantidade maior de ar, e isso resfria a fumaça. E lembre-se que fumaça fria é que tem sabor, fumaça quente é amarga, ela incomoda o nosso palato, a fria não, ela traz sabor, como eu acabei de falar. Além disso, quando o charuto é de um Ringage de 70, na puxada, a fumaça que sai ali de uma área quente da brasa, ela passa por uma quantidade muito maior de fumos, de folhas de fumo, que estão mais frias do que a brasa. Então a fumaça também perde temperatura, ela perde calor nesse trajeto, chegando mais fria também dentro do nosso palato. Agora eu vou falar da minha opinião sobre o draw desses charutos. Para mim é um desconforto enorme. Eu não gosto definitivamente desse tipo de Ringage, exatamente por causa do draw. Eu tenho a sensação que eu estou puxando o ar de um canudo vazio. Eu não sinto uma resistência que eu sinto nas outras bitolas, principalmente nas menores, eu vou perdendo essa sensibilidade de resistência à medida que a Ringage aumenta. E essa resistência me dá uma sensação de controle. É como se você estivesse acelerando um carro. Você acelera de um jeito na subida, acelera de outro, para de acelerar na descida, no plano você acelera de outra maneira. É a mesma relação com a puxada do Ringage menor. Ali eu sei o que eu estou fazendo. Nesse aqui eu sinto que eu não tenho controle, eu sinto que é uma puxada no vazio. É um desconforto para mim, essa ausência de resistência, ausência de uma relação. O charuto não me responde nada. Eu atuo no charuto e ele não me diz nada de volta. Isso me incomoda e eu não acho isso muito agradável. Por outro lado, nas bitolas menores, você tem que ter uma, quanto menor a bitola, mais apurada tem que ser a sua fumada, mais técnica, mais cuidadosa tem que ser. Para algumas pessoas, você ter esse tipo de cuidado não combina com o charuto. É um contrassenso, uma contradição. Para mim, não. Para mim, é mais um prazer. Saber como fumar um charuto, para mim, faz parte e engrandece a minha experiência. Eu fico mais feliz ainda de entender como se fuma uma bitola. E aí eu vou ter mais prazer em fumar, principalmente se o charuto tiver grande sabor. Então, quando eu fumo um lanceiro, um corona, ou até um 48, os 50 já não precisam muito disso. Você tem que fumar de uma certa forma, em respeito àquela bitola. E a atitude que eu normalmente tomo, nesses casos, é fumar, é puxar em intervalos menores, quer dizer, uma frequência maior, de maneira a não deixar o charuto apagar, e numa intensidade baixa. Mesmo que eu dê uma puxada muito longa, eu não puxo com muita pressão. Eu puxo suavemente, sempre tentando puxar o ar pelo nariz também, ao mesmo tempo. Porque aí eu não aqueço demais, não é uma questão de pressão. Uma área maior tem uma pressão menor do que uma área pequena. Uma área pequena vai ter muito mais pressão. É o caso do lanceiro do corona. Então, puxe sem pressão, puxe suavemente. Isso vai trazer pra você uma fumaça fria, ou a mais fria possível. Talvez não seja tão fria quanto nesse mastodonte aqui, mas é uma fumaça fria e você vai perceber os sabores. Então, talvez eu não tenha capacidade de ter uma fumada, mas de descobrir como fumar uma vitória de 70. Talvez exista uma forma técnica de se resolver esse problema. E eu não consegui dominar essa técnica ainda. Nos ringgades menores, eu fumo sem problema nenhum. E me agrada muito não só o resultado, mas me agrada também essa interação com o charuto. Mantê-lo aceso e frio a partir de uma fumada que me fornece isso, a partir de uma fumada apropriada. Usar o meu draw pra extrair o máximo do charuto. Agora tem seis minutos e meio que eu puxei pela última vez o charuto. Fluxo normal queimou menos um pouco o wrapper do que a parte interna, né? Foi um pouco demais, mas ele não apagou. Tá? O sabor não tá com aquele sabor de charuto que tá apagando, né? Que eu já venho com aquele cheiro meio de cinza velha, né? Cheiro de cinzeiro. Um segundo draw aqui. Temperatura como se ele não tivesse aceso, tá? É tão estranho quanto antes o draw. Mas eu acho que a gente pode falar agora da característica ou do aspecto mais importante que a gente tem que levar em consideração se a gente for comparar ring gates tão diferentes assim como um lanceiro e um 70, tá? Que é a relação entre wrapper e filler, tá? A maioria das pessoas sabe ou acredita que é a folha do wrapper que dá o caráter ao perfil de sabores de um charuto. Essa não é uma ideia compartilhada por todo mundo. Há quem discorde disso, mas isso é uma outra discussão que nós não vamos entrar aqui agora. Mas, pra mim, se você altera essa relação de quantidade do wrapper e do binder, né, também, com o filler, você muda o resultado dos sabores de um charuto. É inquestionável que um charuto que leve, por exemplo, se um ring gate de 54 pode levar sete folhas, um de 70 eu imagino que leve nove folhas. Então, se você consegue colocar nove folhas diferentes com aquilo que eu disse, com aquelas características que eu disse, você tem, sim, a oportunidade de ter um charuto muito mais complexo do que um com quatro folhas. Mas, eu me pergunto exatamente nessa situação se essa alteração aí da relação do wrapper com o filler não vai, na verdade, quebrar a consistência dos sabores. Ou vai impedir que seja, como o Kellner diz, que você consiga ter diferentes bitolas com os mesmos sabores. Então, pra gente ver isso de uma forma menos... Esqueci a palavra aqui. De uma forma menos etérea, né, menos, assim, abstrata, vamos tentar ver isso com números. Vamos usar aqui um pouquinho de matemática pra ver exatamente quantas... Em termos de partes, tá? Quantas partes você tem de filler e de wrapper em diferentes... E wrapper, não. De filler e wrapper em diferentes bitolas. Isso vai deixar bem claro a alteração que o ring gauge causa no balanço, na relação de wrapper e filler. Vamos lá. Bom, vamos começar pensando em três charutos. Um panatella com ring gauge de 30, um gordo com ring gauge de 60 e um gordo grande com... Gordo grande, isso mesmo. Com ring gauge de 90, tá? Esses números são aqueles números tradicionais de ring gauge. Eles não dizem muita coisa, esses números. Então, vamos tentar passar isso... E todos os três charutos têm o comprimento de seis índices. Vamos passar isso tudo pra milímetros. Pra ficar uma unidade mais fácil de comparar. Vocês podem ver na tabela que eu vou colocar aqui agora que a gente tem o mesmo comprimento, né? De 152 milímetros. E o diâmetro do panatella é de 12 milímetros, do gordo de 24 milímetros e do gordo grande de 36 milímetros. Então, a gente tem 12, o dobro, e depois, mais uma vez, o 12. 12, 24, 36. É... O diâmetro já varia muito. Ele dobra de um pra outro e depois ele triplica do primeiro pro terceiro. É um crescimento muito grande. E lembre-se que esse crescimento todo acontece nos fumos do filler. Mesmo assim, é pouco explicativo, eu acho. A gente ainda pode quebrar isso e, através de cálculos de área e de volume, a gente consegue calcular isso em partes. Comparar quantas partes de filler tem em cada charuto em relação à quantidade de wrapper em cada charuto também. Onde eu achei essas contas? Tem lá todas as fórmulas e tudo, mas eu, sinceramente, não entendi bolhufas. Então, eu só estou pegando os resultados pra dividir com vocês. Vamos ver essa outra tabela que só fala em termos de partes dos três charutos também. Aí está a tabela e a gente vê aqui agora, de uma forma muito mais perceptível, que no Panatela a gente tem 33 partes de wrapper pra 100 partes do filler. No gordo, a gente tem 17 partes de wrapper pras mesmas 100 partes de filler e, no gordo, a gente tem 11 partes apenas para as mesmas 100 partes de filler. Então, aí é o que? Do Panatela pro gordo, são três vezes menos a importância do wrapper. Isso, pra mim, é uma... Esclarece que a relação do wrapper com o filler, da quantidade, da presença do wrapper em relação ao filler é o que vai determinar de fato a característica, a personalidade de um determinado blender. Eu acho que todos esses elementos que eu mencionei, talvez mais alguns que vocês gostariam ou levam em consideração pra fazer a avaliação com as suas próprias avaliações sobre os charutos, tem que ser levados em consideração pra você chegar à sua própria conclusão. Pra mim, a conclusão que eu cheguei é que diferentes ringades proporcionam diferentes sabores. Como tudo no epicurismo, a preferência pessoal se sobrepõe a regras, e eu acho que isso também está corretíssimo. Então, a sua preferência está acima de qualquer outra opinião, desde que ela te traga o prazer que você procura, está tudo certo, não tem problema nenhum. Só que eu acho que pra chegar nessa decisão, pra chegar numa conclusão, você precisa de ter um certo conhecimento. Então, a partir desse conhecimento, você faz a sua escolha e opta por esse ou por aquele charuto. É claro que, como não é regra, eu mesmo tenho uma exceção aqui na minha preferência. Um charuto que eu adoro é o charuto da Adventure, a chamada Queen's Pearl. Ele vem em algumas bitolas, mas especificamente o lanceiro e o corona deles. O corona, não, desculpa, o robusto. Eu prefiro muito mais o robusto do que o lanceiro. Eu acho que por algum fumo mesmo usado no filler do robusto, que não está tão presente assim no lanceiro, ou pode ser o binder, eu não sei, eu encontro uma característica muito melhor no robusto, que é um sabor amanteigado, um sabor oleoso, que prende os outros sabores, que eu encontro nas duas bitolas, mais no robusto. É como se os sabores do robusto ficassem mais lânguidos, ocupassem por mais tempo e uma extensão maior do meu palato e também nas vias aéreas. O robusto do Queen's Pearl da Adventra é melhor do que o lanceiro do mesmo blend. Mais uma vez aí, acho que o Kellner tem lá suas razões em dizer que a consistência é difícil de ser alcançada entre diferentes bitolas. E, nesse caso, tem alguma coisa que me interessa mais no robusto, nesse charuto da Adventra. Eu acho também que, no mercado americano, por uma particularidade do consumo, dos consumidores americanos, que gostam do muito, gostam do mais, quanto maior, melhor. Os refrigerantes são enormes, a porção de batata frita dá para três comerem e a pessoa pede aquela porção para si só, nem come tudo. Há um certo desperdício das bebidas, das comidas, das porções em geral. E isso se reflete no mundo dos charutos também. Acho que daí também vem um pouco essa pedida por charutos, essa expectativa do mercado por charutos de 60 e a aceitação dos 70 e 80, que talvez tenham vindo até para ficar. Não sei, provavelmente, quando surgiram os 54, 60, não havia uma expectativa que eles ficassem. E eles vingaram, estão aí até hoje e pode ser que a mesma coisa aconteça com os 70 e 80. A gente vai saber isso com o tempo, tá? Esse charuto aqui da Perdomo é um charuto ruim? Não. É um charuto legal, ele tem sabores legais, ele tem uma performance legal, não apagou, a queima foi perfeita, não precisou de nenhum retoque. Ele está esquentando agora um pouco e o rapper rachou aqui embaixo, mas também, certamente, pode ser só um azar dessa unidade ou pode ser até uma característica mesmo, começou a esquentar muito onde há o shoulder, o ombro do charuto e o rapper não resistiu. Mas é um charuto que tem sabores legais, tem sabores agradáveis, mas se você me perguntar se eu fumaria de novo, não fumaria de novo, não tenho o menor interesse em voltar a fumar um charuto de 70, a não ser numa ocasião muito especial, talvez para fazer um vídeo ou então numa situação social que meio talvez de brincadeira, alguma coisa assim, mas definitivamente não é um charuto que eu vou à tabacaria comprá-lo ou vou ter prazer e vontade de fumá-lo. É um charuto que está fora, eu mantenho ali a minha decisão com os ringais menores do que 54, 52, é o limite, tá? É uma opção. E eu acho que essa opção vem de um certo conhecimento, experiência, tentativa e erro que eu venho fazendo nesses anos todos que me deram esse norte aí para seguir em termos de bitola. Tá certo? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, se não gostaram, comente, diga por que não. Às vezes alguns vídeos têm três, quatro dislikes e eu não sei por que. Seria legal você me dizer por que também, uma forma de participar e ajudar que os vídeos ficam mais legais. e também não deixe de assinar o canal no YouTube e no Rumble. Então, gente, até o próximo vídeo e até lá, fume bem na bitola que te, da sua preferência, tanto faz ser um lanceiro, um touro, um robusto ou uma geringonça de 70, ringage de 70. É o gosto de cada um, é o que vale. Tchau! 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 Tchau!